Muito bem galera, vamos lá para mais uma luta agora, a luta da Blackstar. Jogadores mais brabos dos brabos se enfrentando agora, as apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 39% de apostas no Colossus e 61% de apostas no Sr. Drop of Dead, Feiticeira Despertada contra Guerreiro Despertado, vamos nessa. Galera, eu vi alguns de vocês comentando sobre a câmera, de sempre manter a câmera nos jogadores, mas a câmera ainda está bugada, ela começa bem, mas ela vai dando gradativamente um zoom até ela ficar colada nos jogadores, então chega uma hora que não dá mais para utilizar, infelizmente ainda não está 100% a câmera. Muito bem, já temos ali um Shift X entrando ali, depois do primeiro momento, a Feiticeira acho que não conseguiu combar completamente, o Guerreiro levanta ali com bastante dano tomado, mas não teve que puxar o Escapar, está de boa, tentativa de facada no bucho, a Feiticeira vai nas costas, Shift X, rigidez, o Guerreiro não prolonga, está no chão agora a chance dele, lá vem já a foissada do julgamento na cabeça e dessa vez o Guerreiro não tem escolha a não ser puxar o Escapar, a primeira vantagem fica na mão do Colossus. Guerreiro continua ali tentando encaixar algum CC, mais uma vez ele está no chão, imobilizado, para frente F da Feiticeira, não entrou ali a resistência, salvo o Guerreiro que já levanta rapidamente e contra-ataca com o grebe, Feiticeira no chão, V puxado. Temos o buff da Awakening agora na mão do Guerreiro, está calibrada a Feiticeira, tenta ir nas costas ali, com para trás F, o empurrão não conecta. Está no chão agora, Feiticeira, e meu amigo, segura esse dano, Guerreiro bufado, é complicado de aguentar, uma pressão absurda, o Colossus acaba novamente. Vamos ver qual foi o CC que conectou primeiro aqui. Rigidez, rigidez conectada, flutuante, e a finalização 1x0 para o Sr. Drop of Dead, ainda está só começando, é uma MD5, então, tem muita coisa pela frente ainda, vamos lá, 1x0 para o Guerreiro. Mais uma vez o Guerreiro já chega ali tentando dar aquela facada no bucho, Shift F, Grevezinho conectado, Feiticeira vai para o chão, combo não prolongado agora, Guerreiro não consegue fazer quase nada, Feiticeira tenta revidar ali com julgamento, a foissada também bate no escudo do Guerreiro, sem dano nenhum. Olha o Guerreiro ali guardando a alma da forma mais criminosa, o possível, sorte ali que não foi, não teve nenhuma punição. Grevezinho ali no meio da calamidade sangrenta, mais uma vez ali vantagem para o Guerreiro. mais um Greve conectado, Feiticeira no chão, novamente ali o Guerreiro não consegue prolongar a resistência, salva a Feiticeira. julgamento, mais uma vez punido, o Guerreiro parece que está ligado no 520, mais uma vez sem prolongamento do combo, a Feiticeira está resistindo bastante ali a sequência do Guerreiro. Guerreiro continua indo para cima e novamente, acho que eu nunca vi tão a Feiticeira ser gremada tantas vezes ali, o Guerreiro dessa vez não consegue prolongar a sequência, por causa do Hazen Shuriken que foi enviado antes, ele acaba tomando um empurrão ali, não consegue fazer nada, a Feiticeira agora assume um pouco a vantagem, um minuto para acabar agora esse round, os dois ficam com metade do HP, a Feiticeira tem agora a vantagem ali de conseguir causar um certo dano em cima de super armaduras, só não pode tomar o Greve agora, de jeito nenhum, mais um Greve no Guerreiro, dessa vez a Feiticeira escapa com para trás de F. Rigidez, foi para o chão, e aí não tem jeito, é um abraço, de longe ali o Guerreiro joga aquela lança, conecta o CC, conecta a rigidez, a Feiticeira fica ali completamente parada, e aí é só chorar que não tem o que fazer, 2x0 para o Drop of Dead, vamos agora para o terceiro round, match point, para o Guerreiro, acho que ele não usou o buff da despertada agora nesse round, o que significa que ele começa o terceiro round com o buff disponível, é um problema sério aí para a Feiticeira, é um problema sério, fazer o Shuriken defendido, facada no buff, mais um Grevezinho conectado, a Feiticeira não está conseguindo lidar aí com a movimentação do Guerreiro, está um absurdo a velocidade desse garoto, lá vem ele, como já era de se esperar agora, buff dá a despertada nas mãos, já estava ruim de acompanhar o Guerreiro, agora então meu amigo, segura a fera, Drop of Dead vai se aproximando, será que a Feiticeira vai ter estamina para lidar com isso, Guerreiro vai chegando de novo, Feiticeira por enquanto vai segurando bem ali, bicuda na cabeça, o Guerreiro continua com o buff, está no chão, flutuante, e aquele abraço amigo, está fatiada, um absurdo a pressão do Guerreiro, Drop of Dead leva aí, tranquilo, de 3 a 0, vitória para o Guerreiro despertado, brabo demais,